A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BAKA CIDADE NO BRASIL BAKA CIDADE NO BRASIL A LOVERS A CIDADE NO BRASIL 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 !!! Aqui vocês estão prontos para o bebê-se Eles estão prontos para quem tem uma criança Eles podem fazer isso Eles iriam fazer tudo o que vão arrangar esse véto Eles são no dia, mas é o pessoal De Salão pra cima O pleário é Lundi O mau chão é é o mardi O azul é é o mercredi Por nois é é o jeudi mas vocês não estão nois 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 no bião não é por não, nem se usar os estibidos tem lá, não sei que tê na história mas você não tem nois nois não conseguem ver com né se a gente assim, tê na história tem não se não é se não me engano, me comentou se não me engano, se não me engano é aqui, tê na história pausa, tê na história tá na história, se não me engano se não morrer no ar, nem uma mulher no clima, que é o que nós mesmo trouxemos seus filhos, se afinal fazer sobre isso, é o meu caminho é sobre o seu pétro, você não vai entender o meu caminho, se for quando alguém sabe ficar no sala ou no salão ou em uma malhada, porque o homem está ficando fechando. O homem está fazendo a o meu amigo da polícia. O homem está ficando fechando, ele não está ficando fechando. Ele não está ficando fechando, Eu sou que sou eu aqui, eu sou eu que sou eu priei. Eu sou eu que sou eu. Eu sou eu que sou eu que sou eu. A. Flat hotel restaurant Milnok. Eu que estou aqui no 1 que estou aqui. Para o seu séjour, estou aqui no Kinshasa. Papas Henry, a bando, a mamas Léa. Nós não estamos falando de uma agência. Porque é uma ridiculosa que está indo para um papo. O que ela está fazendo? Nós estamos falando dela. Ah... Abigail... Abigail... Eu sei que é uma pessoa que está falando dela. Oi, mas. Ela é uma pessoa que está falando dela. Ela é uma pessoa que está bonha. Mas. Você está falando dela dela? Sim, eu estou falando dela dela. Não, não, eu não fiz esse tipo de trabalho. Não, não, eu não fiz esse tipo de trabalho. Não, não, eu não fiz esse tipo de trabalho. 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 Eu não fiz esse tipo de trabalho. Não, eu 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 fiz esse tipo de trabalho. E aí, eu fiz esse tipo de trabalho. 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 Eu fiz eleito e fiz esse tipo de trabalho. Estão me YouTube também? Obrigado. Eu te preste. É verdade, eu fiz esse tipo de trabalho. Eu te lembre de Deus. Meu querido, o senhor investe no Messias, o Presidente de Janot, Sônia, senhoras e senhora. A partir, senhoras e senhora. Senhora, senhora. O seu nome é e eu, porque um bom que você gostou E esse o nosso voto é um bom, com muito equivalente O senhor é o nome do no nome do senhor É o nome do senhor O senhor é o nome do senhor Ele está em nós, ele está no nome do senhor Ele está em nós, isso é o nome do senhor Ou que você quer dizer O senhor é o nome do senhor Pdg José Ntone Pdg José Ntone Mas o que é isso? Não, não. O que é o PDG José, não é? O meu pai, tá lá, é... Vêêchê-me. Consolação na matadi, na vóduo, na kikanda. É... Na bwima. Avek trésor, Baka. Baka é abat trésor, mon trésor. A... O bwakamai partout a aboye. Na désolé. Na désolé, monsieur. Oni o tchamai partout, o tchamai a aboye. Oh! Na désolé, monsieur. Na ké nan kizine si ko... E tali nga te bishiko, ké bishiko ozala. E tali nga te bishiko ozala. Na asso lambiboutso bapena aboye. E... He he he. PDG Vivien Ebata. PDG Vivien Ebata. MOBALIA PEMB. MIL SOLUTION. Vêêchê-me. PDG Vivien Ebata. MOBALIA NGUYA. MOBALIA NGUYA. MOBALIA NGUYA. MOBALIA NGUYA. MOBALIA NGUYA. DRC TO GET THE FOUNDATION. Ah, blan, moi y aki toko, y aki toko. Nalobi DRC TO GET THE FOUNDATION. PON ASSURANCE, SANTI, ASSURANCE, VI, AID, ASSISTANCE. Eeeh... Eeeh... TE going? ządному. Ngal balIA NGUYA NGUYA. NOBALIA NGUYA. NOBALIA NGUYA. NOBALIA NGUYA. Não é confundir que faça, não é que sozok. Paula, mas de saúde ou viésar garantido. Nós estamos nisso aqui, e sautem lá? Não do que se torne a desfileira, não é que sozoko. Nós estamos no içim, não. Nós temos praticamente, nós temos que manter as guardiões. Nós temos que manter as guardiões. Nós temos que manter as guardiões em salida, nós temos que manter as guardiões. Nós temos cancer, qualquer coisa é nessa. Esta é a e a Gracia, ela é mais que ela é um doido. Com certeza que ela é implica sua vida. Se não vieram sem a salida, nunca se enjejeu. Ei, no horário tem uma chama. Eh, eh, tem que seむ como ela. Ei! Eu vou falar assim. No romu D. Rominho by sop GG, não vou, eu, Ei! Ei! Consolation na Digital Palace. Nandil e Brasserie. Digital Palace. Cadre aqui toko yagou yelengi. Pesini yagou. N'est-ce pas? Delville ou Zolanou. Flavia Maimona. Ei! Dekonanga a Moasi. O Zongi. Oui. Por que a gente a moza nandakou na tango bo? Kende Moussalate. Na Kendeki. Men a zongi nandakou avant. Pona nini. E lho te. Abigail. Abigail, nini e Sumbatena yo. Me. E nini ango e Sumbatena. Eske moutou moba beti yo. Moutou moa salio mabe. Te moutou an atouché yo. Po so atouché yo. N'a offert face na yo. Moutou anta koutou touché man ba fami. Nana pa zana libek te ka aboye. Te a atouché ma physique. Maté. Me. A detrui nga emosyonelemen. A fingi nga yi. A lo ba nga 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 ki na valera ta mou kete. A o ki pete nena kosa ki nga na mesantir. Yo ka. Nan ebi sa madame Zara. A zula nga mousala moussou. Sinon na o longwa nga kouna. Esa mala mou na gardé valer nga nga loko la monto. Ke na travaye po na moutou mounko a respecta nga tepe atreta nga 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 nga. Ndi re loko moukabo ya pamba. Dóma a miso, nyo so, yo zaka a po Nandengi a lobai na yo O kompron de te Ye a sala ke te na me santi Nde tina na valer ata mô kote Nde tina inutil Na ebi Na koza mô na mousala na eme Na oza mô na mousala pona libe la ten E a malam onde konanga mô ansi E a malam, oh, ti kakole la Ti kakole la boye Webi ke na yi, naka komo na o boye Batouba loba ka E te kolobe zan ango moun cher Men nga loba kolobe zan ango libre Ka po batouba futa A te pona koloba Nde ba abiza anayango A koloba non mabé Men E depande na yo So ki ouzo ango tia wona kati na ote Aza nabilité te Ako kontrole bonheur na yo Jamen okopese mou ya wana En, oa mous mou makasi Oa nangou ya makasi Oza la impact na moun kili Oye ope na jenerasyon Oye, donc Koti kate ma mounen a loba wana E l'embe say ok Oken de konanga mounsi Olobe zan an rezon Koti kate ma mounen a loba wana Koti kate ma mounen a loba wana Oke Nde konanga mouni a loba wana A Ve yekhe mou Koun solasyon touchou Nnamo kili mou bimba Bonjou mounsiu Ouzongi Ouzongi Nandimete kouzong asuk Tou nandengo kite laki Nandengo kende laki Yassou nengenabeng agence nabino Nen sa mounen tena sou klian A ba ngote Po ba kontinu rotini Ndi mouni a loba wana Koun solasyon A Ve yekhe mou E A puka ma banza na france Bo se julien ma banza E Bo se julien ma banza E A puka ma banza na france E E Maître paul djunga Maître paul djunga E Monsieur Nini ango Nini ango Wa malamu Nini 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 Il na la terre Ok 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 E Je ko beya E Autorité morale Aisbel Vision fachi E Talaka Yo Je ko beya Veremo He 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 Consolation n'espace divin na limba termini se cheregen n'bengila Espace divin ko lia ko me la pe ko nignoyo E Veremo Madame Madame Nati E Madame Nati E kila Sylva Dekor Sylva 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 Dekor E 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 Das DÂBITUDE, NÃASAK A CRISE E A ASMETANDO O NÃA A STRESSÉ. Nós não achamos que saquebra, senhor. Eu tenho que entender que a crise, o que ele vai estar fazendo? Quando ele vai estar fazendo o que ele vai estar fazendo, ele vai estar fazendo o que ele vai estar fazendo. Meu pai, eu quero saber sobre isso. Eu quero saber que ele vai encontrar o Megsi. Eu vou te dizer, sim. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer, senhor. Paul, qual é Paul? Ok. Desculpe, Paul. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer que não estou. Eu vou te dizer. Desculpe, eu vou te dizer. Como nós estamos aqui? Ei, por favor. Como é Abigail? E aí, meu nome é Abigail. Obrigada. Obrigada por assistir. Então, obrigado. Eu sempre te pedi. Meu nome é Abigail. Meu nome é Abigail. Eu sou eu abigaiel. Eu sou eu a salvador de sua vida. Eu sou eu desolos. Eu sou eu a culpa da minha vida. Eu sou eu que eles me pedi. Eu sou eu desolos que o meu trabalho vai para você. Eu sou eu e a minha vida e vou deixar tudo. E não sou você. com certeza do caminho Não me senti a ver como é inútilidade, estava desolando. Eu quero dizer que aquilo ficou tão grande bocadinha, eu quero dizer. Não, eu quero dizer que aquilo é que você não sabe. Eu quero dizer. Mas, o que aquilo ali é depende de você? A quem que você ali ou seja? Pois ela é! Não importa o que você é, o que você seja, a sua religião, a sua religião. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu sou. Minhas escrito para uma escola aqui. Eu sou eu que eu sou eu que você pode ter um salário. Eu sou eu que você pode ter um salário. Eu sou eu que você pode ter um salário. Eu sou eu que eu tenho um fiches para você. Eu me lembrei, você tem um pêpeso para um poisson? Não. Eu tenho um salário para você. Muito obrigado, muito obrigado. O PDG, José Nsono, é o Talaqa. O que é que eu estou falando? O que é isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou insistir. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok. Ok. Eu vou fazer isso. Você está aqui. Você está aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O PDG Vivian Ebatar. O PDG Vivian Ebatar. Eu tenho 10 mil soluções. Eu tenho que ter isso. O PDG Vivian Ebatar. ASPPE, ASCOLUMB. Amém. Amém. E aí, o que você quer dizer? A garçom é uma boa, mas não é uma garçom é gentil. Mas para nós, se que a gente é gentil, se não se trata de um pouco de uma poubeira, bom, não, 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 não é intimida, não é? E isso é muito bom. Então, eu não me decido que eu não me incomodem. Então, eu não me incomodem. Então, eu não me incomodem. Eu realmente não me incomodem. Seu que o adiu, o makase Bate o sabo soba na yote One is a solo, me o e bete Mouto nyo so a mouto ma bete, one is a solo Don, nando me Aka o sabo, pona me protege no li boso Oui, nabi ke na desole, oui Ok, pwani te olieb lo Na aveko mama lili, obi bi loko nabi so Ah Bon, o nyo lia li boso Te bon, te olieke ensemble boi, ok Oh, o men, o tene lo kona loutou ta Me, po, te, te, te O tene lo kona loutou ta, oh, oh, ok Don, yasso pe no tse Bolingo na kata, te na tse na nga te Yango, o lingo nga nga lia nanka, nga lia Nga moko, hein Tondi sa pe na loutou lia, ok Ha, ha A Konsolasyon toujou He Ndekonanga mo si 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 Mbojong malamo Mweksi Bonsoir, bonsoir ma chéri Ha Ha, yo zo se kabo Moutumwa piyo mbongo Ha, mbongo Ndekonanga mo si Yona mbongo, ha O li nga mbongo mingi Ndekonanga mbongo te proa nini Mbongo yze lo koni baleroye kontrola mo ki li A trin zambé Ha, ho zo le beza Solom Mbongo y a rezon Ndekonanga no se ke la Danse go, ho se kabo Ani kasi Ha, pe sa nga sango Te webi na linga Bant sango Ok A changé Ndekonanga no se ke la Ha, Paul yze nga ango Ho, me bos nga ite O ya solo Oui Ha, a changé E panangai Sko O Ni nga ango sali Sali ke ya changé Ha, salaki krizo ya azme Pena na zaki wana pona kosoveye Abigail Sipereho Ui okobea nga Abigail Sipereho Ngane muna sove mtu Wow Yasua pena mtu malamu E kolobabo ete Yote mtu bandekule la mkulowana ete Na lingite ndenge box Nangaloba nangai A mtu mw me isha makas pe blablabla Na ebiye tena lobe bongo Aza ne pena mabe bongo tenabi Nyosua ndo salana ande nga abi mako Onze aza mtu mabe Onze a mtu mw diyo Bongo yama lamo Nandeko mitu nandeni pino osa Pena nga pelokula nandese Nandenga chanje Pona nyana ou melakuna tapanda En mwate soa kontinye bongo Ah ndeko nanga mwasi Meksi nangangam nasa ke yo okite te Meksi na yo ndengo ankuraje nga nakite te Mwate soa kontinye bongo tenana An vaki ya yo okite te Mwate soa kontinye bongo ten Kan ko En si nangangam sa koko Mwate soa kontinye bongo tenna Nating brother a consolation toujours omba potongo patrícia litoco mon nom de ni gabi maxi t maxi na you ok maxi t maxi na you ni ok ok président jano bin anu président jano bin anu monsieur oui n'a prête ok n'a marché ok on a pour ça il ya combien cinquante mille cinquante mille pour nannini nannini vraiment ok d'où fait ok vire et moi Ali, ok? 50 mil de pessoas se tornaram. Mas em casa, nos anos atrás, nós aindaERTamos mais de 100 mil de pessoas se tornam. Mas, apenas, eu acho que a gente Silva e a gente de samma coisa queweh, mas a gente do quebra. Bom? Eu sou diferente. Eu sou diferente. A gente tem de alguma coisa. Eu não sei se pobreza. Tem apenas uma opinião diferente. Posso? Oh, sim. Ok. Ok, então... Os Amis de Consolation... Eu... O que você tem os Amis de Consolation? Como você está no Whatsapp? Você está no Facebook, Trésor Bacalhoun. Você está dizendo... Se você gostar de se inscrever na página no Facebook, Trésor Bacalhoun. Você está dizendo... ...compo e移行 TikTok, Trésor Bacalhoun, E aí você fala... ...eita, Depois... O que vocês estão deixando. Vocês estão deixando? Você está gravando tudo, vocês estão deixando. Vocês estão fazendo a sua lista? Vocês estão deixando. Sim, vocês estão deixando? Vocês estão deixando. Obrigada. Agora, você está deixando. Quem tem apenas? É isso que é autocad? Sim, é autocad. Você é um engenheiro civil. Sim, mas você é um engenheiro civil. 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 Mas nós temos ido ao longo prazo. Sim, nós temos o meu engenheiro financeiro. Então, nós temos perdido o engenheiro civil. Então nós temos perdido o engenheiro civil. Sim, é um engenheiro. Desculpe. Eu perdi o engenheiro civil. Eu não estava lá quando eles estavam rindo. Desejamos que eles estavam rindo. Mas eles estavam rindo de mim. Isso é tragico. Eles estavam rindo. Eles estavam rindo. Mas eles estavam rindo. Eu não quero falar sobre isso. Eu estou dizendo que vocês fizeram isso. Eu estou desculpando totalmente. Eu entendi. Eu estou dizendo que eu estou com medo. Eu estou com medo de me fazer isso. Desculpando. Só por me que eu estou com medo. Eu estou com medo da vida de mim neuro Richard. Eles estão com medo de ir dirigir nossa vida. Eu recebi sempre mogote Anybody comprar Nauja. Os ingénieis. Sim. Mas, quando a gente está na Field de Pot. Eu estou com baKeira naanci. Eu estou com essa posição doersa. Não estou com baKeira na cidade. Eu estou trabalhando em dependados. Se tem alguma coisa que eu 아니면... Sim. Na EKA ane passe. Ok. Esengeli o linga pina vilo para que você faça a pina a. Eu não colo bambamu, eu colo bambamu. O bambamu. Oui, oui. O isa malamu. E apina malamu vilo. E apina malamu. E se ena confesse. Oui, apina malamu. O ebinde niko concevua na autocad. Oui, a solo pina. Na la cala meyer. Na la cala meyer. Na la cala sinabiso. Ok. Sobi bongo. Si cala la xayou. Ok, oui. Sala. Ah, ok. Mama diamonica cesari nena belgique. Eeeh. Talaka yu. Jean-Claude moussaka. Grand aigle royal. Ah, nini. O isa malamu. Oui, na ebi. Ah, o isa malamu. Ma kassiboye. Ah, na ka. Je n'ai acheté. Ma kassiboye. Na na isa malamu. Ma kassiboye. Je n'ai acheté ni katé, mais en ligne. O isa malamu. Ah, o isa malamu. Et bien, à peu. Ah, il se ena. On a répondé en appel. Ok, ok. O isa malamu. Ok, ma kassiboye. Ui, alors? Ui. A, o Presidente Jési, que signou as Ajude Social, a gente que pôde à Angélica, a gente que tem a gente que está nidense, a gente que está nidense, a gente que está nidense, a gente que tem uma amiga, a gente que tem uma pessoa que está nidense. Eu sou eu, eu sou como eu estou, eu estou com ela. A gente vai fazer isso... Quando a gente vai em casa, sabe? Tem que fazer isso... Como você faz isso, você consegue nos outros. É mesmo que acontece. A gente vai fazer isso... Hã... Preciso dizer... Você deve fazer isso... E você deve fazer isso... Ok. Então a gente vai fazer isso... Concepcionar o que se é... Ok... E aí? Ah! Alô? Desculpe. Desculpe. Ok, então... Hein? Os garçons têm uma seriedade. Não se preocupe. Como é que você está chorando? Você quer dizer que você está chorando. Sim, sim. Quando você está chorando, Você tem o senhor, Você tem o senhor. Você tem o senhor, bicho, Não é que você tem ouvido que você já senti. Você tem o senhor. É bem. Ha! Ha! Isso mesmo, porque você está chorando. A menção, o senhor sempre é bonita termina. É muito importante. É senhor. É atitude que você está chorando. Você está chorando. Eu não tenho certeza, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas eu 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 tenho certeza. 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 Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza. Ah, huge. Bom ano de vergonha, eu não me engano. Olha, 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 olha. Oh, eu soube, eu soube. Ok, Fanda. Ok. Eu soube. Eu soube. Oh, eu soube, eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. El Floor. Oui. جmela, eu soube. Tudo. Eu soube, eu soube. Tá bacana, eu soube. Ok? Eu soube que bom staffou. o meu nome é e eu senti muito mais a gente eu só um bêbado meu Deus, que eu estou a continuar a minha vida ah, esse cara é a o presidente Jano Binano Então, a mamãe de Monika Césarine é na Belgia, você tem um chaleço? Sim. Ok. 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 O quepeople minhaってる? Hum. ревando a vendo eu since loud o自己 ca ôtougou. Obrigado. Obrigada. Eu doucemente entreAhir. Sim. Vamos terminar. Vida a relaxar e sim. Obrigado. Vamos terminar. Vamos terminar rápido. Eu vou terminar aqui. E aí... E aí... Um... Sim, eu vou lá. Tendo, eu vou lá. Concepção é apenas parfaite. É o que eu tenho. Obrigado. Eu tenho que ir agora. 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 Eu tenho 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 agora.